calma galerinha deixa entrar ao vivo beleza então vamos nessa salve salve nação começando mais um vídeo do canal HB Santos se você ainda não é inscrito eu peço que você se inscreva ative as notificações para que você não perca mais nenhuma notícia do peixão beleza galera lembrando este é o canal que te informa todos os dias notícias atualizadas do peixão beleza galera porque nós colocamos aí a foto de Yaya Banhoro que é jogador do peixão simples porque o jogador está renovando aí o seu contrato com o peixão beleza galera o jogador tinha contrato até o final de 2019 com o Santos e o jogador resolveu junto com seus empresários aí juntamente com o Santos né galera galera estender o seu contrato até o final de 2020 acho até né galera que São Paulo poderia podia na realidade prestar um pouco mais de atenção neste jogador eu não tinha prestado muita atenção não é garanto para vocês aí é no jogador né mas andei olhando alguns vídeos jogador principalmente ele atuando aí pelo Bangu é um jogador que tem um pouco do DNA parecido com o estilo de jogo do Santos né galera então acho eu que o Santos podia pedir né a vinda de banheiro para o peixão para crescer um pouco mais o seu futebol ganhar mais notoriedade aí para que seja vendido é para o mercado europeu não sei né galera eu vejo é um jogador com potencial um pouco diferenciado é lembrando jogador não é brasileiro galera o jogador se não me engano é africano se eu não me engano jogador é africano e foi comprado aí pelo Santos o valor não foi muito alto galera e está ganhando notoriedade aí no mercado financeiro no mercado do futebol e acho até que se ele viesse para o Santos seria interessante aí para que ele ele elevasse um pouco mais o seu futebol ganhasse notoriedade aí na Europa não sei galera é dizem que tem clubes aí de Portugal interessado no jogador é o Vasco está querendo comprar 50% dos direitos do jogador acho que o Santos não devia ceder beleza o Santos devia ficar com toda a porcentagem aí do jogador para que valorizando aí mais o jogador o Santos possa vendê-lo aí por um valor melhor né e possa estar lucrando muito mais do que lucraria é entregando aí 50% vendendo 50% para o Vasco beleza lembrando o jogador está no Bangu foi destaque aí do Bangu é na Copa no Campeonato Carioca é jogador do Santos renovou renovou não ele vai renovar esta semana já está decidido entre o Santos entre o jogador e entre seus empresários repetindo galera um jogador que eu acho muito interessante se Sampaoli chamasse para o elenco acho na minha opinião que seria muito bom ter um jogador como banheiro hoje atuando na equipe do Peixão mais notícias aí galera Gustavo Henrique não apareceu no treino hoje fiquem tranquilos galera não tem nada a ver com a saída dele não tem nada a ver com renovar contratação simplesmente já vou desejar aqui para Gustavo Henrique até os meus sentimentos independentemente do que ele do que esteja acontecendo no Santos se ele vai assinar ou não a morte é uma coisa que nos pega de surpresa galera por isso que nós temos que estar preparados para ela aí é difícil falar né se preparar para a morte mas nós temos mesmo que nos preparar porque ela faz parte do nosso dia a dia beleza então o avô de Gustavo Henrique acabou falecendo por conta disso o Santos acabou liberando ele dos treinamentos hoje ele não participou dos treinamentos mas o Santos vai contar com Gustavo Henrique na retomada aí do campeonato brasileiro beleza galera então é tranquilizar todos vocês aqui porque pode ter alguém algum torcedor que pode estar pensando aí que ele não compareceu justamente por causa por conta do embrólio aí na sua renovação de contrato mas não galera não tem nada a ver com a renovação beleza então vamos ficar aí tranquilos veríssimo acabou dando uma entrevista falando que tem um sonho de atuar aí no velho continente na Europa né galera falou que o ano passado ele acabou recebendo propostas aí mas não chegou nenhuma proposta até as mãos dele este ano até as mãos dele não mas até as mãos de Pérez já chegaram algumas propostas e ele acabou sentando conversando com Pérez aí para que possam decidir aí né qual seria o melhor futuro aí para veríssimo e para o Santos se ele sair realmente do Santos galera vai fazer muita falta isso aí eu garanto para vocês daqui a pouco eu vou interagir com todos todos vocês galera então vai fazer muita falta não só como jogador eu vejo o veríssimo como jogador de alto nível que tem caráter beleza galera um jogador que pretende sair do Santos mas não pelas portas do dos fundos e sim pela porta da frente e acredito que o jogador vai ser negociado ainda este ano galera eu acho que até o final do campeonato brasileiro nós vamos ter uma resposta aí se o veríssimo vai sair ou vai ficar no peixão acredito eu que ele vai para a Itália acredito eu que ele vai para o Roma beleza galera já tem uma proposta do Roma porém essa proposta não sabemos ainda qual o valor mas estima-se aí que o jogador vai ser vendido aí acima de 50 milhões de reais beleza galera gosto do estilo de veríssimo já falei não é um segredo galera eu peço desculpa vocês tem um pessoal aqui os vizinhos estão trabalhando é com uma furadeira brocadeira e vocês estão ouvindo um barulho um pouco chato e são os vizinhos que estão trabalhando aí mas tem que deixar os vizinhos trabalhar não tem jeito né galera infelizmente é na hora da Live não podemos fazer nada então galera gosto do estilo do veríssimo é um jogador que me chama muita atenção é um jogador que tem é caráter dentro de campo tem caráter fora de campo e na minha opinião não ficará no Santos para o ano que vem na minha opinião veríssimo será negociado e o ano que vem vai jogar aí por outra equipe lembrando galera amanhã o Santos vai estar disputando aí é mais um amistoso contra a ponte preta o jogo será galera é 15 horas da tarde o jogo porém ninguém nem um meio de televisão falou que vai transmitir o jogo eu gostaria que o jogo fosse transmitido aí né galera até para que nós possamos ter aí uma noção de como o nosso time vai voltar aí é vai voltar é da parada aí para Copa América a Copa América que já está terminando aí Brasil e Peru é na final o Santos não tem dinheiro dinheiro para fazer fazer o que boa sorte para ele e nova Gustavo Henrique salve HB e aí Adriano Adriano nada Elinaldo Adriano as negociações não foram à frente beleza daqui a pouco eu vou interagir com todos vocês aí galera mas vamos seguir as notícias né falando aqui galera é o Santos após a retomada seria bom nós assistimos o jogo de amanhã porém o jogo não vai ser televisionado muito triste né passar isso aí para vocês eu queria ver o Santos jogando aí amanhã né para ter uma noção de como o Santos está voltando aí após a parada para a Copa América né galera notícia boa aí São Paulo está gostando gostando muito é de como o Ribe está se empenhando aí nos treinamentos é no BID o Evandro já apareceu no BID e já pode ser utilizado por Sampaoli porém isso depende muito dos condicionamento físico de Evandro beleza Evandro que vai ser aí quem sabe né galera espero que seja o nosso camisa 10 não vai atuar com a camisa 10 vai atuar com a camisa 25 mas espero que dentro de campo ele seja o 10 que nós estamos precisando que deu time da bola né que passe a bola para os atacantes que chute muito muito de fora da área faz muito tempo galera que nós não temos aí um batedor de falta a último gol de falta aí do Peixão foi feito pelo Sanches é um bom jogador mas não vem sendo muito bem utilizado aí por São Paulo a não ser com a saída agora de Jean Lucas quem sabe ele não possa estar ganhando um pouco mais de espaço aí no Santos né galera e mostrar a que veio na realidade eu já gosto do futebol de Sanches acho que é um bom jogador e acho até que ele pode sim estar sendo utilizado por Sampaoli na falta de um meio de um volante de movimentação nós podemos estar trabalhando com o Sanches que também pode ser um meia que dá um time na bola né galera então falando do amistoso de amanhã é muito bom para que nós possamos saber como o nosso time vai voltar aí para o campeonato brasileiro afinal de contas nós somos o segundo colocado aí no campeonato brasileiro e Pérez deu uma entrevista falando que para que nós possamos vencer aí campeonato brasileiro este ano será muito difícil que estamos colhendo frutos para o ano que vem mas eu ainda acredito acredito que o Santos pode sim ser campeão do campeonato brasileiro afinal de contas nós disputamos um campeonato um jogo contra um amistoso né galera contra o São Bento ganhamos aí apesar de ser contra uma equipe pequena desculpa aí ao São Bento é mas é a mais pura verdade do futebol brasileiro hoje e nós vamos enfrentar agora a ponte preta muitos de vocês consideram a ponte preta como um clube é de pouca expressão eu não vejo dessa forma galera eu vejo a ponte preta como um desafio se eu não me engano o Palmeiras jogou anteontem ou foi ontem galera contra o Guarani acabou é perdendo o jogo 2 a 1 para o Guarani e nós já disputamos um amistoso e vencemos aí contra o São Bento amanhã como eu já falei na última live será mais um divisor de águas aonde nós vamos mostrar o nosso potencial aí contra a ponte preta e vamos chegar com muita moral aí para a retomada do campeonato brasileiro beleza galera vamos falar agora de cueva galera cueva cueva que está jogando na seleção brasileira é o mesmo cueva que joga pelo Santos às vezes eu acho que não galera só um minuto traz o Romarinho boa noite HB daqui a pouco eu vou interagir com todos vocês eu prometo galera vou olhar mensagens aqui de vocês mas por enquanto vamos comentar um pouco aí sobre cueva às vezes eu acho que o jogador que está jogando na seleção a Copa América não é o mesmo jogador que está jogando no Santos beleza galera mas também eu espero né que após acabar aí a Copa América a Copa América que o jogador tenha adquirido um pouco mais de confiança galera que chegue com um pouco mais de time de bola eu achei que cueva quando ele chegou no Santos chegou sem tempo de bola não sei se ele estava sendo aproveitado na Rússia afinal de contas nenhum de nós que estamos aqui agora assistindo essa live vendo essa live participando da live sabemos se ele estava sendo bem aproveitado lá na Rússia o que nós sabemos é simplesmente que ele saiu para o São Paulo ficou seis meses na Rússia e voltou para o Brasil é acho que no Santos ele pode ter adquirido um pouco mais de time não 100% galera mas eu pode ser né que durante a Copa América ele tenha recuperado o seu condicionamento físico é não esteja 100% mas que esteja pelo menos 90% aí né galera para a retomada do campeonato brasileiro espero é que contra o Brasil ele possa fazer aí um belo futebol é afinal de contas em jogos grandes eu já percebi que cueva ele cresce muito galera e ele possa é estar é entrando aí não sei né galera nós já contratamos o Evandro entrando aí como titular afinal de contas é muitos de nós é precisamos que Sampaoli a torcida do Santos o Santos precisa que cueva recupere aí o seu futebol porque o investimento foi muito alto aí no jogador e quem sabe né galera ele recuperando o seu futebol o Santos possa estar renegociando ele recuperando o valor que foi gasto notícia também galera Vecchio foi vendido aí para os Emirados Árabes lembrando o Emiliano Vecchio foi comprado na época e por 5.3 milhões de reais na época galera e foi vendido por pouco mais de 2 milhões de reais é hoje galera então é compramos o jogador por mais de 5 milhões e vendemos por um jogador por quase 3 milhões perdemos um pouco de dinheiro perdemos mas o jogador não estava sendo valorizado aqui no Brasil é mandamos o jogador para os Emirados Árabes aonde ele conseguiu é atuar bastante conseguiu fazer gols conseguiu se destacar e nada melhor que hoje nós é nos desfazermos do jogador para não perdermos mais dinheiro lá na frente esta é a minha opinião acho que muitos de vocês concordam comigo galera mas é a pura realidade do futebol brasileiro hoje um jogador da idade de Vecchio para ser valorizado no futebol brasileiro tem que ser um Neymar da vida beleza vamos ver aqui agora vamos vou interagir com vocês agora beleza Cueva joga muito vai ser campeão Marcos Santos um salve para você sempre está conosco aqui Jackson Eduardo salve HB e a Baltam reunião será este ano este mês desculpa segundo Pérez tranquilo Jackson Fute ou Resenha não importa os dois e aí HB salve Fute Sanderson Lopes HB Daniel Alves vai vir não Daniel Alves já manifestou o desejo de jogar inclusive o Sevilha já fez até uma sondagem aí pelo jogador inclusive pode ser que ele esteja voltando aí para o Sevilha beleza a ponte é um time de expressão então concordo com você a ponte é um time que já disputou o brasileiro diversas vezes disputa a segunda divisão há muito tempo né galera a segunda divisão primeira divisão sempre está ali entre os emiados então acho eu que a ponte hoje é um time de expressão beleza Santos pode ir com que time para a décima rodada olha é importante frisar que tanto Uribe como o Sasha estão merecendo né galera Uribe pelo treinamento né São Paulo acabou de frisar que está gostando dos treinamentos de Uribe e Sasha pelo que ele vem apresentando aí no campeonato brasileiro ele é um dos artilheiros do campeonato brasileiro acredito que Gustavo Henrique deve entrar Veríssimo deve entrar na lateral esquerda vamos entrar aí acho eu que com Jorge o Ferraz na direita vamos entrar aí com Alisson de volante acho eu né galera que vamos entrar aí com Sanches Sanches não perdão vamos entrar com Sanches galera acho que vamos entrar com Sanches e vamos entrar com o Evandro já na décima rodada acredito eu galera não sei se vocês concordam comigo e no ataque como eu acabei de frisar de falar com vocês Marinho Uribe e Sasha esta é a minha opinião beleza beleza vamos ver aqui mais HB Okueva podia trazer aquele mágico e para os jogos do Santos para ver se ele joga bem porque tá os assim a cartinha que ele coloca no meão verdade galera salve HB qual as novidades sobre a banho ouro a Joey Santos Futebol Clube um salve aí e para você que sempre comparece aqui nas lives simples cara renovou com Santos e acredito eu Pituca perdão galera tem o Pituca como que eu posso esquecer do Pituca né a vou tirar aí o Sanches e colocar o Pituca tranquilo olha banho ouro acabou de renovar aí com Peixão e acredito eu que acredito não né galera eu gostaria que São Paulo olhasse um pouco mais para o jogador e chamasse aí para que ele pudesse crescer um pouco mais na nossa equipe na verdade essa é a notícia que nós temos aí sobre banho ouro beleza Joey podemos não ser campeão mas vamos brigar até o fim pelo menos uma libertadores nós seguramos uma vaga para o ano que vem concordo Leonardo com você plenamente tranquilo exato eu saquei o Pituca mas agora eu acabei de fazer uma mudança aqui galera sinto falta do raio também sinto Eliane salve para você Vinícius Almeida salve Tite vai deixar a seleção brasileira isso o Santos corre o risco de ficar sem técnico não acho olha é inclusive a CBF já deu uma declaração que vai bancar o Tite no comando da seleção salve HB boa noite para nós é São Martinho no Paraná você é muito bom cara continue assim muito obrigado Anderson Lopes boa noite Sérgio Castro salve para você obrigado HB eu também acredito no banho ouro acredito também HB aí aí a banho ouro é um jogador rápido e sabe finalizar acho que ele merecia uma chance aí ARK concordo com você plenamente acho até que o Santos devia chamar o jogador novamente para compor o nosso elenco aí ele falou que vai voltar para o que se o Santos precisar dele que ele vai voltar nem que seja para o sub-23 né para disputa do campeonato brasileiro de aspirantes aí temos lotar a vila né HB com certeza galera vamos lotar aí a vila Belmiro você acha que Vanderlei volta olha eu estou sabendo que Vanderlei está muito bem nos treinamentos galera salve HB parabéns pelo canal é nós Igor Rafael salve muito obrigado cara proposta para o Tite deixar a seleção é ir para a China depois da Copa América já ouve essa proposta acho que ele não vai sair da seleção HB põe eu no grupo Márcio Oliveira salve para você Márcio Oliveira deixa seu número aí tem pessoas lá no grupo galera aqui tá cuidando dessa parte aí de cuidar de colocar as pessoas de incluir aí no grupo beleza beleza e o Diogo Victor que você acha dele bom jogador galera mas infelizmente teve seus problemas aí né galera é o Pérez já falou né que vai dar mais uma oportunidade para o jogador mas eu não sei galera droga é complicado galera beleza beleza é Márcio Oliveira HB sou novo no canal como eu faço para entrar no grupo deixe o seu telefone aí com o DDD e tem pessoas cuidando dessa parte aí amigos nossos aqui do grupo é incluindo o pessoal tranquilo vou dar um salve lá para a galera para galera visualizar aqui é a última live para que a galera possa estar recolhendo os números aí é de todo mundo incluindo no grupo HB Santos TV tranquilo galera então são só essas notícias que nós temos dois anos aí eu acho que já interagir com muita gente aqui Eliana Reis é é Márcio Oliveira Cleiton Lopes 12 milhões de euros por mês para o Tite cara eu acho que vai ser difícil cara ficar no Brasil aí a galera mas não sei não sei se será que São Paulo vai sair vocês acham que ele vai sair aqui acho que não é Leonardo vou passar o meu beleza beleza eu gostaria de ver o Nicolas em campo também também passageiro do caos gostaria muito de ver o Nicolas pega a grana do Vecchio e dá para o Sandri faz um resumão aí HB cheguei atrasado então nós falamos é de veríssimo do sonho dele de ir para a Europa né que ele falou que é tem o sonho de ir não recebeu nenhuma proposta mas nós sabemos que o Santos já recebeu proposta por ele é falei do iaia banheiros que eu já citei para você falei do cueva que cueva que joga na seleção parece que não é o mesmo cueva que joga no Santos falei que o Gustavo Henrique não apareceu hoje é nos treinamentos anos justamente porque o avô dele acabou falecendo não tem nada a ver com o embrólio dele com a renovação e falei também que o Vecchio foi vendido aí por se eu não me engano é 2.9 2.7 milhões de reais nós compramos ele por mais de 5 milhões de reais estamos vendendo por pouco mais é quase 3 milhões de reais vale a pena vai valer a pena porque se o jogador ficar aqui no Brasil vai desvalorizar cada vez mais e nós vamos acabar vendendo jogador aí por merreca beleza você tá de parabéns pelo canal suas explicações e paciência conosco valeu HB valeu Leonardo tamo junto HB todo jogador tem o sonho de ir para a Europa todos falam a mesma coisa concordo com você a RK porém eu vejo em veríssimo um jogador diferente até na forma que ele se comporta dentro de campo eu vejo um jogador não mercenário como os outros jogadores ele falou que está esperando o momento dele ele veio de contusão o Santos cuidou da contusão dele e eu gosto muito do veríssimo cara eu acho um cara muito humilde e acho que não merece ficar no banco do Santos esta é apenas minha opinião beleza galera Gustavo Henrique não vai não pode sair melhor zagueiro do Santos não acho eu acho veríssimo o melhor zagueiro do Santos hoje mas o Gustavo Henrique não é ruim Gustavo Henrique também é bom porém está acontecendo um imbróglio aí para renovação do seu contrato valeu ninguém quer o Nogueira verdade então é isso galera e o Lucas Braga nosso patrocínio Master nada ainda veríssimo é seleção breve galera acredito sim bom jogador vou pesquisar um pouco mais sobre o Lucas Braga mas por enquanto nada HB desculpa aí mano é que eu não posso ouvir você todas as vezes porque chego muito tarde do trabalho mas você é um mito para nós Santista valeu Sanderson muito obrigado cara HB espero que o Gustavo Henrique queira não queira ir para o Flamengo ou queira ir para o Flamengo não entendi beleza galera deixa aí o telefone de vocês que o pessoal vai adicionar vocês tudo verdade principalmente a opinião sobre o Cueva muito obrigado olha daí olha daí Alves um salve para você mano Lucas Braga fez gol no Sub-23 Bom né galera olha nós temos muitos jogadores bons aí na base beleza galera no Sub-23 enfim nós temos muitos jogadores bons porém se nós trouxermos todos os jogadores para atuar na equipe principal o que vamos fazer com os jogadores que nós compramos então galera tem que ter um pouco de paciência Cueva campeão da Copa América vou estar torcendo por ele HB você é o cara tamo junto valeu Márcio Oliveira eu acho que São Paulo vai dar para ah passou muito rápido se eu não me engano o Gustavo Henrique está com 23 23 anos galera me refresca a memória aí Nicolas da base o que acha dele muito bom porém inclusive acho que no último jogo treino ele participou galera contra o São Bento HB seu canal é ótimo continue assim mano salve para Jaú São Paulo salve para o pessoal de Jaú em São Paulo Tauane Michele Marinelo Silva essa mensagem foi retirada para olha aí olha aí beleza o pessoal vai adicionar você HB o veríssimo deve ser vendido 10 milhões de dólares está valendo acho que ele vale até mais acho que em cerca de 13 milhões de dólares 13, 14 milhões de dólares HB poroso é bom mesmo é sim bom então é isso galera olha 25 minutos de live é a nossa meta mais ou menos se você não deixou o seu like deixa o seu like é muito importante para o andamento no canal qualquer novidade nós vamos estar voltando aqui amanhã trazendo mais notícias atualizadas para você que é Santista beleza galera como eu prometi para vocês que ia fazer a live hoje às 20 horas realmente eu entrei acho que antes das 20 horas estou encerrando a live aí com mais de 25 minutos para todos vocês qualquer novidade amanhã estarei de volta aqui até hoje mesmo né galera dependendo do que acontecer no restante da noite eu vou estar novamente aqui com vocês trazendo notícias atualizadas do Peixão beleza quando o canal chegar na marca de 40 mil inscritos nós vamos estar sorteando aí camisas oficiais do Peixão para você que é Santista beleza um abraço fica com Deus e até a próxima galera fui deixa o seu like hein